Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Vereador Marcos Vigolo Vereador, primeiramente terminando dois anos aí, a frente já como vereador. Reinicia o segundo, mais dois anos pela frente. Qual é o balanço que o senhor faz esses dois anos do que foi feito? E o que pode melhorar aí nesses próximos dois anos que vem pela frente? Jefferson, prazer estar falando para a Lagoa TV, novamente. E o balanço que eu faço é positivo no sentido meu individual, como legislador, como vereador. Mas no sentido de buscar as coisas que a gente tentou buscar, o meu balanço é negativo. Porque como eu falei na tribuna anteriormente ali, a gente não é atendido. Por ser oposição, por ter aquela coisa toda, aquele ranço ainda existe, que não deveria existir mais. Mas o balanço que eu faço, assim, particularmente bancada, e eu como vereador, a gente trabalhou. Posso dizer que a gente fiscalizou o que tinha que fiscalizar, apresentamos vários projetos, várias indicações, vários pedidos de providência. Só que às vezes atendido a gente não é na íntegra. Vereador, o seu nome vem crescendo aí, com uma grande liderança no município de Itapes. Se fala até nas ruas aí, que seria já um nome para ser lançado a prefeito na próxima eleição. O que tem de verdade nisso aí, vereador? Que compromisso que tu me bota, hein? Dois anos antes, acho que não tem que se conversar isso aí, dois anos antes. Se o meu nome vem crescendo, assim como tu falou, doutor, eu fico lislongeado. Agradeço a quem comenta que a gente pode um dia chegar naquela cadeira, mas nós não pensamos nisso ainda. Isso tem que ser muito bem conversado. A gente sim, o que eu posso dizer, que a gente tem conversado com outros partidos. A gente tem tentado já fazer uma base forte para tentar almejar alguma coisa para 2020. Mas um nome assim para me dizer, eu ou fulano ou ciclano, é muito cedo para dizer. Mas eu fico agradecido com isso aí. E o Marcos Vigolo, artista, qual é os projetos aí do Marcos Vigolo e o Quinto Manancial, o verão chegando aí? Como é que está a agenda da tua turma aí, musical? Nossa agenda está boa. Eu me queixei na tribuna também esses dias aqui, porque eu brinco com o prefeito, inclusive, porque ele não chama nós mais, né? Nós fazíamos show para Tapes direto. Depois que viramos vereador, a gente não tocou mais aqui na praça. Mas, independente disso aí, os municípios vizinhos sempre nos privilegiam, os bares aqui de Tapes, a gente tem trabalhado, a nossa agenda musical continua forte, é o nosso carro-chefe ainda, né? Trabalhamos com isso, trabalhamos com a música e é nisso que nós vamos, que a gente quer investir mais. Quero, se tu me permitir aqui mais um minutinho, quero, em público, fazer um elogio aqui para a Lagoa TV, dizer da mudança de conduta que eu tenho visto já sobre o teu comando e que tomara que continue assim, tomara que se dispa das bandeiras antigas que tinha e que mantenha uma linha reta para que não se precise pender para lugar nenhum e trazer uma notícia de maneira correta. Parabéns, Lagoa TV.